A-A-A-I Meio me ver, que eu me abenço, a honra que eu me lembro Só que eu me lembro, que eu não amo a tera E eu estava em um dia em um dia, um dia em um dia E eu estava em um dia que você está em um dia E eu estava em um dia, um dia em um dia Eu gostei de você, gostei de você, gostei de você o 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